Como que, por exemplo, eu vi um poliglota, eu esqueci o nome dele, que ele fala, acho que nem poliglota, ele só fala quatro línguas. E no vídeo dele ele fala que ele aprendeu português em um mês. Eu não entendi a questão de como ele aprendeu, porque ele não fala a regra em si, sabe? E tipo, ele faz aqueles vídeos de interação. O que acontece, na verdade, é o seguinte, eu conheço mormons missionários que eles aprendem um mês. Um mês de oito semanas? É, tipo assim, qual que é o hackzinho aí, na verdade? Eu conversei com um mormon missionário que ele falou pra mim que ele aprendeu português em quatro semanas, mesmo que ele aprendeu francês estudando dois anos nos Estados Unidos, certo? Eu vejo o seguinte, quando você aprende, você estuda uma hora um idioma, é a primeira vez na vida, você ficou 100% melhor nesse idioma, certo? Aí na segunda hora que você estuda esse idioma, você fica 50% melhor nesse idioma, certo? E por aí vai. Vai cortando pra metade. Cada hora que você estuda, daqui a pouco, vai ser 0,1% melhor do que você estava antes, entende? Cada hora, cada hora a mais. Hã? Cada hora a mais. É, cada hora que... Cada hora que você estuda, rende cada vez menos a mais sobre o que você já sabe, certo? Então, a diferença vai ser um pouco menor com o tempo. É isso que acontece. Então, o cara que aprende um mês, ele fez assim. Eu foquei 100% nisso por um mês pra aprender esse idioma. Que nem os missionários que vêm aqui no Brasil, eles só falam português o dia todo, certo? Então, 24 horas por dia, certo? Eles dormem e sonham em português, né? Mas, enfim, aí que tá. Teve um tremendo avanço no começo. Aí, com o tempo, pra melhorar um pouquinho o português deles, eles demoram anos. É isso que acontece. Só que, aí que tá. Isso não quer dizer que o cara também foi honesto no vídeo dele. Porque, num vídeo, eu posso fazer a edição que eu quiser lá. Falar, não, em um mês eu aprendi português. Mas, na verdade, o cara já estudou dois anos de português antes. Então, isso que acontece na internet. Entendeu? É um vídeo idóneo. Esse tipo de vídeo eu não vejo. Às vezes o pessoal manda num grupo, mas eu vejo só a capa, mas não assisto. Mas, tipo assim, eu penso que se colocar o cara num laboratório, será que ele performaria mais a coisa? Essa que é a pergunta que eu faria. Mas, sim, eu falava, não, isso daí não é possível. Até conheci alguns caras que realmente aprenderam muito rápido. Mas eles aprenderam porque, primeira coisa, você aprende tudo bem no comecinho. E, segunda coisa, tá investindo com muita intensidade. Tipo, a quantidade de tempo que a pessoa investe no dia, crush, sei lá, esmaga a quantidade de tempo que ela precisa pra aprender ao longo dos anos, entendeu? Quanto mais você estuda, mais você vai chegando num platô, assim. Que é o platô intermediário. É muito maldito esse platô. Porque eu fiquei... Em um ano eu tava falando inglês, aí parecia que com três anos eu tava falando no mesmo nível que com um ano. Mas, na verdade, assim, você não percebe o progresso de um dia pro outro. Você percebe a um prazo bem mais longo, na verdade. Ah, não, até agora eu nunca consegui fazer esse teste daqui, sabe? Que tem de mês em mês. Eu nunca consegui passar. A professora já comentou que já era pra mim que passava faz tempo, só que eu não sei se é porque eu não sei o raio da gramática ou se eu não entendo mesmo. Porque tem hora que ela manda eu calar a boca, sabe? Porque eu já falo demais. Tipo, tanto eu não já falo em português, sabe? Eu só escuto ela naquele xarap. Não que seja baixo. Que eles haviam testado dois tipos de crianças. Um, eles colocaram pra ler gibi o dia todo. E o outro pra estudar gramática e fazer o teste. Do que eles haviam estudado? Qual que você imagina que eles haviam estudado no final das contas? Provavelmente tem e ler o gibi, né? E ler o gibi se saiu melhor no teste de gramática do que as crianças que estudaram gramática. É bem... É porque, tipo assim, é igual o que acontece com nós aqui. Acho que na prova chega... Ah lá, exemplos de frases, por exemplo. Você sente, nossa, essa frase não soa correto. Aí você vai lá e coloca a alternativa correta. Aí eles pedem... Vamos dizer que é uma prova escrita mesmo, de composição. Composition, né? Você vai escrever mais corretamente porque você adquiriu a regra. E não porque você aprendeu a regra. Então, é isso aí. Igual o... Todo mundo fala que depois que tu passa de nível, do primeiro nível aqui, que o primeiro... O primeiro nível é o maçante, né? Que é a base que eles falam. Mas aí no segundo, terceiro e assim, vai? Fica mais fácil porque tu já tem o contexto de como entender. É que eles falam start. Eles chamam de start aqui, né? Depois que você tem o start no inglês aqui, na regra, tu consegue desenvolver o resto. Só que até agora eu não tive esse hard-se desse start. E cada dia que passa, eu tô no mesmo lugar. Sim. Não criemos pânico. Tem uma moça que tá aqui. Ela tá já terminando a terceira renovação. E ainda tá no beginner. E tem gente que tava com ela que já tá na faculdade. Eu acho que vai de pessoa que... Por isso que muita gente não consegue também. Porque eu acho que ela caminha um pouco. Nossa, eu não cheguei ainda. Aí ela para de caminhar porque acha que não tá fazendo o que é certo ainda. Não sabe da teoria também. Qual é o tempo suficiente, tipo, assim, por dia pra não estressar o cérebro? Porque dizem que quanto mais estressado, menos ele retém, né? Ah, você entrou num ponto muito bom, né? Teoricamente ou matematicamente, se você lesse livros e ouvisse audiobooks apenas, acho que seria o tipo de linguagem mais densa, com mais conhecimento, talvez mais gramaticamente correto, conhecimento um pouco mais qualificado. Assim, tudo que é escrito, revisado, várias vezes. Aqui eu te vi muitas revisões num livro, por exemplo. Eu acredito que seria, tipo, a maneira ideal de você aprender um jogo. Só que, na prática, cara, é estressante fazer isso. Só focar nisso. Eu já tentei fazer, tipo... Não, eu só vou ler livro, nem vou ver conteúdo, sei lá, muito facinho. Só coisa difícil, assim, tipo, ler livro de ficção, sei lá, histórias. Ouvir só audiobook. Mas estressa mais só assim... Mas sabe por que que você estressa? Tem um... Eu já vi aquele desafio, é... Challenge 75 Days, que é o recurso de dopamina no cérebro. Hum. Não sei, já viu? É um... Não, nunca. É um estudo psiquiatra, psiquiátrico, que fala que o ser humano está adestrado a tudo que quiser ter na mão, né? Com a era de agora. E o desafio consiste, em 75 dias, você consumir menos conteúdo de internet, começar a ler, né? O mínimo são 10 páginas por dia. E ter, acho que é uma hora de exercício físico. Que a pessoa começa... Por causa de não ter o uso da rede social, Ela consegue entrar... Começa a entrar em abstinência. Igual como se fosse uma pessoa alcoólica. Hum. Sim. E esse processo é pra desintoxicar o cérebro. Que a pessoa começa a ter prazer em ler. Que o principal foco desse teste é diminuir a dopamina. E aumentar o prazer pela leitura. É um cientista... Um neurocientista que desenvolveu. Eu achei muito interessante. Só que eu consegui fazer até o quinto dia só. Uhum. É cabuloso. É cabuloso. Eles chamam de detox de dopamina, né? Isso. Esse mesmo. Eu já senti isso na prática. Mas eu não conheço muito o estudo em relação a isso daí. Mas é interessante. Isso daí. Do estresse é importante também. Eu vejo assim, né? Tipo... Mesmo que... Eu falo pra você, né? Tipo assim... Mesmo que o YouTube seja fácil de fazer... É bom você fazer... E você consegue fazer todo dia. E você consegue fazer por mais tempo. Acho que essa questão do estresse é importante. Por isso que até... Uma coisa que eu não recomendava e agora recomendo é a música. Tipo... É... Você quer aprender um idioma super difícil. E você... Até pra você ver coisa fácil no idioma tá difícil... Pega uma música nesse idioma pra ver se não... Fica um pouquinho mais leve, talvez. Certo? Então... Por causa disso, né? É menos estressante de fazer. Música... Deve ser a maneira mais... É... Devagar. Tipo... Você não consegue acelerar a música e ficar bom. Você consegue acelerar um pouquinho até. Mas... Assim... É... Mas é... É muito pouco estressante. É um estresse muito baixo. Então... Eu acredito que tem coisas que tem alto estresse. Tem alto resultado, mas alto estresse. Tem coisas que tem... Médio resultado, médio estresse. E tem coisas que tem... Baixo estresse, só que... Baixo resultado também. E você pode decalar entre eles e... Isso é uma coisa produtiva. Se você só fazer algo de alto estresse... Tipo... Nossa, eu só vou ler literatura clássica inglesa. Você vai ficar estressado uma hora, cara. Porque... Enfim... Aí é como fazer uma coisa diferente pra desestressar. O ruim é tipo... É só você ficar assistindo só séries, só filmes. E... É um negócio de baixo estresse, mas também... Enfim... Você aprende também, assim. Mas vai da... Da escolha da pessoa, né? O que ela tá afim de fazer. Às vezes eu tenho momentos que eu... Mais afim de fazer uma coisa. Mais afim de fazer outra. Alguma coisa que é mais estressante. Né? Porque eu sou relaxado demais. Alguma coisa... Mais relaxante. Porque eu sou estressado demais, talvez. Então, foi mental disso. Aí é um negócio de...